E aí galera do Controle 2, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui manos, e eu tô aqui com a Bru. De novo? Então né, agora a gente tá morando juntos, vocês vão ter que aguentar, velho. Bom, gurizada, o que eu vim trazer pra vocês hoje? É o seguinte, eu trouxe aqui um vídeo de celular e vocês gostaram pra caralho, indicando jogos de celular. E eu costumo testar muito jogo até pro meu canal, tá ligado? Pra ver os jogos legais e tal. E esse jogo aqui, ele é muito a vibe do Controle 2, por quê? Porque é que vocês não são tão retardados, né? Daí como que funciona esse jogo, eu tenho que explicar, eu não sei o nome... Ah, inclusive o link dele tá na descrição, eu só não lembro o nome, mano. Mas ele é uma mistura de GTA com Minecraft, vocês vão entender. Inclusive tem até Rocket League ali no meio, tem BF, tem de tudo um pouco, certo? Vocês tão vendo aqui que tem um carinha ali, que ele é o meu carinha, e aqui, pra batalha, ali no canto tinha um botão, e tem todos esses modos de jogo. Tem o Rocket Ball ali, que é o Rocket League, tem Pixelmon, tem Skyblocks, tem corrida, tem bagulho de tanque, então ele é uma mistura de tudo, tá ligado? E o melhor é que ele é gratuito. Então, que parte você quer jogar primeiro, moça? Zumbi Rush? Daí, pelo que eu entendi, ele procura players que tão jogando, então ele te coloca com o bot, pra você não ficar sem jogar, tá ligado? Tá, eu tenho uma granada, eu não tenho nada pra... Ó, tá aqui uma bomba. Ah, tá, é C4. Entendi. Beleza, eu tenho três bombas. Não é bem uma granada, né? Cadê, galera? E aí, vocês tão vendo algum zumbi? Cadê? Eita! Eita porra! Esplande! Caralho! Olha aqui o zumbi, zumbi! Toma, seu arrombado! Nossa, First Blood! Caralho! Esse é um dos problemas desse jogo, como tem muito pouca gente jogando, acaba que você tem pouco inimigo na tela, mas vamos jogar, galera. Pra isso que eu tô fazendo, manda o seu youtuber favorito fazer vídeo dessa porra aqui, que a gente volta, caralho. Ah, tá. Olha lá o zumbi. Eita porra! Não, não. Vem, vem. Toma, seus filhos da porra! Vem, vem. Leva a dama, eu tô... Levo, levo. Ah, não. Morri, merda! Caramba! Aí você vira zumbi. Nossa, que foda que é jogar. Caralho, aí tu vira zumbi. Eu entendi. Então no começo é um zumbi mesmo. Os zumbis ganharam, pô. Beleza, vamos sair desse modo. Já vimos o modo. Você morre e vira zumbi da hora, muito louco. Outro modo da hora aqui, deixa eu ver. Cara, esse de robô. Olha, dá até pra... Caralho, é tipo Titanfall, cuzão. Olha, dá pra liberar novos robôs. Caralho, é muito bem... Mano, é muito bem feita essa porra. Tu manja como que é Titanfall? Não. É tipo... Você tem um especial que ia chamar um robô gigante pra bater na galera. Só isso. Olha aqui, ó. Carregando. Tudo aqui é inimigo? Eu entendi também. Olha ali o maluco. Ele se escondeu. Opa! Tomou um na... Olha, olha, olha aqui, ó. Beleza, eu tô com titã. Ah, eu peguei a porra do titã, mas acabou a partida, mano. Vamos dar restart aqui, cara. Não assim, meu. Só quero pegar esse titã. Olha ali o maluco. Opa, opa. O que que ele tá com uma mochila? Jackpack. Ah, mano. Ele tá com uma jackpack. Como assim? Vem cá, solta. Morre. Que ruim de mira. Meu Deus. Lógico, mano. No celular ainda eu não tô com som. Cara, aí meu sobrinho, ele joga aquelas porra de PUBG no celular. Meu Deus, o moleque mira muito, velho. Ele joga de sniper. Como você mira de sniper no celular, velho? Cadê a arma aqui? Não, Bruno. Que mira ruim. Prefiro mirar assim. Nossa, você acertou na cagada. Só que olha lá, o titã, o titã. Chama ele. Minha nossa, hein. Eu tô no titã. Beleza. Porra, você tá num bagulho gigante. Clica essa porra. Nossa, que foda, mano. Só tem que matar alguém, né? Matei ele, amigo. Que lerdo. Mano, ele tá lá do outro lado. Tá mirando não sei porquê. Oh, calma. Eita, é titã também. Vai, 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 vai. Só que atira nele. Tô atirando, tô atirando. Meu Deus. Isso, calma, calma. Você vai matar ele. Isso, isso, isso. Você tá quase matando. Não, por que você tá aí, Bruno? Mas eu matei, eu caía porque eu tava indo atrás. Maldita. Vai, vai. Vai. Você nem sabe porquê você tá atirando, né? Claro que eu tô. É o carinha ali, ó. Vai, vai, vai. Tava sem a coisa. Ah, você tem muita vida, mano. Você tem 1.300. Hum... X1. Vai, vai que você consegue. Você tá na metade da vida agora. Ele tá com menos. Matei. Melhor mudar o modo de jogo, né? Eu ia matar ele. Agora, pra encerrar aqui, a gente vai jogar esse modo Rocket League aqui, que eu já testei, pra ser honesto. Mas eu achei muito foda. Eu achei muito... É muito bem feio. Eu sou ruim. Eu jogo muito mal. Mas vocês vão curtir. Se liga. Deixa eu pegar um carro grande. O que mais faz é acertar a bola, tá ligado? Vamos lá. Começou aqui já. Já tá a bola ali. Dá pra pegar a turbo e o caralho, mano. Pular. Puta merda. Não, não, não. Não tem nitro. Não tem tira. Tira ela daqui. Isso. Calma, calma. Vai ser gol nosso. Tá 2 a 0 pros caras. Eu vou pegar o nitro aqui. Tá, o cara é ruim. É muito difícil jogar esse gol. Nossa, maldito. Oi, louco. Não sei. Vai, vai, vai. Vai ser gol. Isso. Não fez nada. Mas foi gol. Vamos lá, vamos lá. Acelera. Eu devia ter guardado o nitro por agora, né? Ai, que merda. Nossa, olha o carro. Meu Deus, mano. Calma, calma. Eu não sei jogar. Mas não sei. Isso, isso. Tirei. É, mano. Carro Beyblade, mano. Foi inútil. Olha, eu errei ainda o nitro. Vai lá dar uma cabalhosa aí. Nossa, mas a bola subiu, hein? Agora a bola tá onde? Nossa, meu carro tá fazendo um barulho de... O outro saiu fora do mapa. Como assim? Vai na cama. Vai solteiro. Tá muito tirando gol. Gol. Não. 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 Olha que putinha. Me levou pro fundo do gol, arrombado. Olha, olha a merda. Olha a merda que você fez. Tiramos daqui. Tá bom. Tá ótimo. Vou atrapalhar. Nossa. Mas é um meretriz. Trabalha como meretriz na Knight esse daí. Acabou. Perdemos. Olha aqui, ó. Olha, defendendo o Naná. Olha como... Ah! Aí você tá atirando. Tirou, tirou. Tem dois contra você. Mas eu tô tirando aqui, pô. Cadê o cara do meu time, mano? Pô, graças a Deus aí. Obrigado, família. Vou pegar... Vai, vai, vai. Calma. É o pai de família aqui, tranquilão. Indo pra praia. Levou a bola. Gol. Não tem o que fazer. Com essa jogabilidade ele ia fazer o iShow Gamer aqui. Nude. Eu vou ficar defendendo, mano. Meu carro é muito lento. Mas aí já é humilhação. Temos um goleiro agora. Vamos ganhar tudo, é isso? Vai, vai. Mas bem nervoso. Mas eu sou um bosta, né? Nossa, eu sou um bicho. Cara, eu não faço nada. Faz um gol, pelo menos. Nossa. Eu sou muito ruim, mano. Nossa, deviam me pagar pra ser ruim assim. Como não jogarem os meus vídeos lá? Nossa. Olha o lançamento que eu dei. Victor, que bom, né? Olha lá, o cara ainda errou. Você viu no fim ali? Ah, o cara é um bosta. Ah, o cara é um bosta. Eu que levei esse jogo. Ah, o cara é um bosta. O nome do jogo é Blog City Wars. Eu acabei de ver aqui. E bom, ele vai estar aí na descrição que vocês queiram. Então, se vocês querem mais dicas de jogos aqui no Controle 2, não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto. Um abraço, mano, coelho. Quer se despedir? Ahn... Clica aqui no botão vermelho. Não esquece de se inscrever aí também no canal, né? Pra ajudar a galera aqui. Tamo junto. Um abração. É nóis e tchau. Fui!